Em minhas contas, hoje, completam-se 10 anos que estou neste bairro. Assina o condicionado. 27 de outubro de 1999, mais plato, funcionário. A Constituição Política do país diz que é proibido o anonimato. Anonimato é qualquer coisa a gente escrever e não assinar. Mensagem, mensagens anônimas é coisa suspeita. Então, a gente é obrigado a assinar o que escreve. Eu assino o que eu escrevo pelo pensidônimo, pouco condicionado. Pouco já me colocou muitos pensidônimos. Um chama um poeta, outros profeta, outros goiano e assim, vários outros. Mas eu só uso, só assino meus papéis com pensidônimo, pouco condicionado. Há muitos anos eu deixei de assinar meu nome. O nome é Raimundo Arruda Sobrilho. O documento diz que é nascido em 1º de agosto de 1968. Estando fora da condição humana, isso aqui é um irracional. Eu não sei. Eu estou fora do calendário. Desde 1980, eu não sei nada. Não sei dia da semana, não sei data de dia, não sei ano. Eu não sei quem é o prefeito da capital, quem é o governador do estado, quem é o presidente da reforma. Nada do noticiário internacional. Eu vejo de migalha que o povo da... Isso aqui é escravidão humana, não faz vergonha de dizer porque é um homem escravizado. Toda escravidão tem finalidade econômica. Quem está por escravizar, está ganhando alguma coisa. Ninguém faz nada sem... Sem interesse. Então, estando escravizado, quem está comigo escravizado, permite que o público diga qualquer migalha só para não morrer de fome. Olha, isso aqui só pode ser feito sendo vítima de violação de direito humano. É o governo que é o responsável. E o responsável é a presidência da república com ramificação internacional. Isso é uma instituição negra que pega a pessoa e faz isso. Eu estou aqui há 14 anos, há 15 anos, em minhas contas, porque estou sequer em minha presença aqui. Não sou eu que quero. Eu entrei aqui esperando vender cópia de meus inscritos. Não achei com quem tratava. Aí, aligiaram, deram droga por droga qualquer, enxou a perna, ruxiu, endureceu a carne e travou o joelho. Eu falei assim, eu ando aqui, estou andando engateando. Até hoje, em algum momento, eu ainda ando engateando. Mas, já levanto, há anos, eu já levanto. Só que não dá mais para andar com a minha bagagem. Eu andava com a minha bagagem. Eu andava pelas ruas com a minha bagagem. Um pacote aqui, outro aqui. Pegava, jogava nas portas e viajava. Hoje, não posso mais fazer isso. Hoje, ando nem para andar. Nem para atravessar a rua, não dá. Já estou andando. Mas, aligiaram aqui para isso. Então, alguém precisa de minha presença aqui. Mas, sim, se retirasse o governo que retirou do exterior, não deixou ninguém dar proteção. Não deixaram nenhum advogado entrar na defesa. É isso. Está toda a população e toda a humanidade controlada. E, sendo eu, analfabeto. Nasci de criado na pobreza, me vi na maior pobreza, analfabeto. Não tenho preparo para nada. Não sei nem bater máquina. Não sei nada. Não sei juros, nem para sentar, não sei, nunca vi uma experiência de física aqui no laboratório. Então, é o mesmo que o animal. Então, a minha posição é essa. Agora, eu... Tem elementos que o governo não quer que não me permitam sair do país. E o meu caso é isso. Eles não querem que eu saia do país. Não querem nada comigo e não querem que eu saia do país. Não querem que eu faça nada e o pouco que eu fizer, tomo em conta. Falsifico. Os meus inscritos estão tudo falsificando. Não falo coisa nenhuma. Toda a minha bagagem não falo coisa nenhuma. Porque o que eu faço é só desfile. Porque eu estou exemplificando com o caso da cédula. Os jornalistas não vêm aqui para conversar comigo. Não dê um jornalista que tenha vergonha para conversar comigo. E quem vem conversar comigo não tem capacidade de conversar comigo, dialogar, ouvir até o fim. Onde eu escurrasei uma jovem daqui. Chegou, eu estava escrevendo sobre a Itália. Ela me deu um cheio de bocado de presente aí. Deu roupa, deu roupa de cama, eu nunca me deitei. Deu alimento, um bocado de coisa. Eu não tinha quase nada para dar para ela. Comecei a derramar para ela a seiva intelectual na qual eu trabalhava. Ela interrompeu e foi embora. Naturalmente, isso vão dar curso, pega o tema e vão dar curso, especializá-la. Mas não pode, ninguém pode ouvir. E se ouvir, vai dizer que é inxectado, que é saber inxectado, que não sabe com quem aprendeu. Não sabe com quem aprendeu. Eu sou solteiro sem descendência, nunca tive nem mulher em minha companhia. Pai e mãe ficaram em Goiás, lá no município de Piacá. Há muitas décadas eu não tenho nem notícia. A minha vida é uma vida de apaixonado. Eu vivi em São Paulo apaixonado por mulher. Duas mulheres, imprensa e universidade. Imprensa e feminino. Universidade também, eu não era filimino. Há imprensa, há universidade, só não são feminino. Então são duas mulheres. Eu vivi apaixonado por essas duas mulheres. Quem viveu apaixonado por duas mulheres dessas, ele não tem castição ou coisa nenhuma. Ele lê tudo que apareceu. Não leio hoje, não quero mais, não leio mais nada porque não quero. Não tem condição de ler. Está tudo falsificado. A imprensa está controlada. Não tem um jornalista, não pode conversar comigo, polir matéria, publicidade, coisa nenhuma. Não pode fazer nada. Jornalista nenhum, jornal nenhum, editor nenhum pode me prestar atenção. E nem o público pode me prestar atenção. Quem vive apaixonado por essas duas mulheres é uma vida de estudos e nada mais. Eu vivi e nada mais. Hoje está proibido. Eu estou dizendo que está tudo falso. Não põe exemplo. Nenhum papel moeda eu não posso registrar. Não foi isso que eu disse? Então eu tenho que ser errado o assunto. Hoje eu vi apaixonado. Eu estudo era para estudar. Não deixaram mais estudar. Acabou o estudo. Os outros, o futuro é radioso. É radioso o futuro da humanidade. O pode se... O pode sofrer um desastre a qualquer hora. E o cambiante futuro. O futuro da humanidade é cambiante. Tanto ela pode estar... Atingir o acogelo. Tanto ela atingiu o acogelo. Tanto pode ela se eternizar quanto a qualquer momento ser destruída. Sofriu mais o estupendo progresso. Sofriu mais o estupendo desastre. Qualquer coisa incendia tudo isso aqui. Há lenda antiga. Não há lenda antiga que eu não tenho religião. Mas na lenda todo mundo vai... Vai sofrer influência. Não tem ninguém sem que não estivesse ligado de partido político, nem de igreja, de suas instituições. E curtir com a Bíblia. A Bíblia não dá a notícia de Noé. Noé não fala no dilúvio. A Bíblia não fala no dilúvio. Porque foi um dilúvio. E todo mundo morreu afogado. Só escapou aqueles que... Da barca de Noé. Não foi isso? Com Noé começou tudo. Começou tudo agora. Então, hoje, diz a lenda, no outro século... No outro século, o mundo se acabou em água. Agora é pra se acabar em fogo. Então, essa lenda... Essa lenda, nós estamos hoje na era da eletrônica. Tudo é eletrônico. O que são essas máquinas? Tudo isso aí é eletrônico. Tudo isso aí é fogo. Pode ser desastre. Pode, a qualquer hora, haver um desastre. Um colapso total destruído. Onde eu estiver, estou em casa. Onde eu estiver, estou com tudo. Não tem nada em lugar nenhum. Onde eu estiver, estou em casa, estou com tudo. Tive 15 endereços na... Tive 14 endereços em domicílio. Quarto, cozinha, que eu alugava. E assim eu vivo a muitos lugares. Hoje é 26 de outubro. Dia 26 de março. Meu calendário. No dia 29, completarão-se 31 anos que eu vivo pelas ruas, em desabril. Então, vivi em muitos lugares, não dá pra... Não sei. Não sei. Que antigamente tomavam tudo o que eu tinha. Eu disse, tomavam antigamente, tomavam tudo o que eu tinha com os preços. Eu entro numa condução, é um preço, ele aumenta muitas vezes aquilo que faz me pagar a passagem daqueles que me rastejam. Então, perseguindo, secretamente, os espiões que me rastejam. Não falei isso? Não falei? Então é isso. Ontem rastejavam, tomavam tudo, alterando os preços de tudo que eu fosse comprar. Uma caneta dessa, com preço, ele aumenta várias vezes. Já disseram-me, pela internet, que eu entro num lugar, pagava um pãozinho, comprava um pãozinho francês, 50 gramas. O preço era tão alto, que ficava, quando eu saía dali, chegava uma pessoa, fulano de tal, fulano entrou aqui, pagou tal preço por um pãozinho. Então, eu vim pegar os outros, que ele deixou pago. Aumentava, aumentava 15 vezes. Um pãozinho eu comprava, pagava 15 vezes o seu preço. Eu saía com um pãozinho, depois vinha alguém e pegava 14, 14 pães nisso. E assim tudo. O último caldo que eu fiz, eu vivi com um aumento, vivi com um aumento de 2 mil superior a 2 mil 400%. Por exemplo, 2 mil 400% a mais. Nunca mais fiz esse calo. Só uma noção. Depois, estabilizaram os preços e vieram os assaltos. Constantemente, chega alguém e toma tudo verdêmico. Chega e corta um verdêmico. Então, não posso ter nada, não posso ter nada por isso. Expulsar de casa, tomaram tudo que eu tinha. Tomaram até os documentos. Criaram, dizem, criaram um falso homônio. Grande quantidade. Homônio é outras pessoas com o mesmo nome, com documentação parecida. Porque parecida. Porque não há homônio perfeito. O que eu escrevo, começo a escrever, antes de terminar de escrever, já está falsificado. Eu não sei o que foi. Se falsificaram, se falsificaram por controle remoto. Ou se pegaram o que eu escrevi, porque há processo de reprodução, eu escrevo aqui e saio em outro lugar. Imprimo em outro lugar. Falsifico. Depois, colocam aqui. O tempo não é problema, porque eu estou escravizado. Hipnotizo, faço o que quero. Então, tudo é falso. Nada vale a pena. Nada vale a pena. Nada é sério. Já disseram. Dizem, faço tudo quanto eu faço. Eu ouço a voz. É mesmo que está no telefone, noite e dia. Entra tudo, se conversa com tudo quanto é pessoa do mundo. Basta lembrar de uma pessoa, automaticamente eu ouço a voz dela. Até nomes que a gente não conhece, nunca viu, às vezes nem foto, mas a gente sabe, conhece o nome. A gente ouve a voz, se comunica. Assim, por esse processo, eu chamo Pelenté. Pelenté são as vozes de osso, não sei quem fala, nem de onde. Eu chamo Pelenté. Inté significa, é a abreviação de intercomunicação. Pelenté. Então, Pelenté disseram-me que quando eu andei, quando disseram que eu estava em Curitiba, eu estava em Londrina. Quando disseram que eu estava em Porto Alegre, eu estava, estava na cidade do Rio de Janeiro. Quando eu pensei que estava em Porto Alegre, eu estava em Belém do Pará. Quando disseram que eu estava em Goiânia, eu estava em Anápolis. E assim por diante, e assim por diante, eu não sei, não sei coisa, não sei coisa nenhuma. Mas, dizem que, pelo que eu sei, eu pisei em solo argentino, uruguaio e paraguaio. Entre, entre 1980, entre 1980 e 82. Então, após pedir, então após pedir um aguaciro ontem, adoece a gente instantaneamente. Ontem, contraíram-me, provocaram uma, uma gripe, que está hoje, está hoje minha bucancê, que provoca a hora que quer. Então, eu não sei por onde andei, eu pisei pelo menos nesses três sols. Dizem que, eu fui retirar-me de Assuncion, Paraguai, capital de Paraguai, mas retiraram. Retiraram quando retira-se um, um animado irracional, porque eu entrei no país, era, o meu objetivo era a ONU, procurar a ONU, a Organização das Nações Unidas. Pensei, eu vou para Assuncion, para o, para qualquer país de mim, pensei isso aí para a Argentina, então eu vou se perguntar igual. Tentei, não deu, para o, para Uruguai, não deu, fui para o, para, para Paraguai de Bilsay, chegando no outro país, a situação melhora. Eu arranjo qualquer serviço, ganho qualquer dinheiro, e vou embora para os Estados Unidos, procurar a ONU. Eu próprio me destinava à ONU, como ela se situa em São Francisco, nos Estados Unidos, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para a ONU, e não que alguém estava pensando que eu quisesse ir para os Estados Unidos. Não pude, entrei no Paraguai, lá, cheguei num dia, no outro, fui preso, sem motivo de um homem, estava dormindo. Antes de eu me aproximar das autoridades do país, quatro dias na cadeia, o consul brasileiro retirou-me, conversamos um pouco, vamos entrar nesse ônibus, pensei, chegamos no local, chegamos no local, só digeram, vai embora, fui expulso do país. Peguei um saco, amarrei uma corda, amarrei uma corda em cada canto, e cheio de livros, 60 livros, eu andei com essa bagagem, quase dois anos, desses 60 livros, só ainda restavam 26, 27 ou 28 volumes, e ficaram lá, meus livros, eram obras raras. Isso aqui é um caderninho que se eu quer, fácil, é muito difícil dar, porque a produção é muito reduzida. A caneta amarrada, a letra quase não produz, então é muito difícil ter para dar, mas é feito para dar, porque eu não encontrei ninguém para comercializar, para comprar, E se alguém comprasse, eu tinha dinheiro para desistir cidade, para sobreviver. Então eles querem, eles precisam de dar custo de fome, sendo uma cobaia, tantos camisados, sendo uma cobaia, eles precisam de dar custo de fome. E se eu, se eu tiver dinheiro para comprar, alimenta, e eles não, se eu tiver dinheiro para comprar, alimenta, eles não podem dar custo de fome, porque eu tenho dinheiro, compro e comer. O condicionado, o condicionado, longe, São Paulo, Brasil, 1999, mais um condicionado. Esse condicionado significa falso, se eu assino pelo pensador, no condicionado, se isso aqui, condicionado é falso. Serão 405 exemplares, a edição 8 páginas, formato mais ou menos, 11 por 16 centímetros, bochado, escrito leste. A ilha da avenida Pedro de Moraes, sítio São Paulo, em 3, 4, 8, 12, 1999, mais 8. E o ano passado, sítio, este exemplar, mês e lugar, em 14 de dezembro de 1999, mais 8, funcionado. Este exemplar seria o número, modelo, e distribuição gratuita e perfeita do exemplar, pelo autor. Interno. Interno. Inkgen Gestas, página 4, Agua, página 8, deram-o em página 6, decepcionou-me, página 5. Gestas só distribuiam o que produz, e em páginas autógrafas. Este exemplar de lançou o original manuscrito, hipnotizaram o autor, roubaram-lhe o original, deixaram a reprodução às vezes cheia de erros além dos meus. Casa Suíno, modelo em desigiana. Suíno por isso, não está vendo o meu lenço? Descarro, uma roupa dessa, uma roupa dessa, tudo, tudo dessas condições, da velha régua nessas condições, então isso aí é um ambiente de Suíno. Casa Suíno, modelo em desigiana. Decepcionou-me, sou escritor. Minha obra, suprício, sepulte de meu pensamento. Escrevo desde criança. Já vendi muito. Minha obra é uma sentinela. Dura o máximo 24 horas. Inofensiva brisa. Vem fresca todos com a verdade. Assinam o condicionado. São Paulo. Trem de dozembro de 1999, mais doido condicionado. Isso aqui, isso aqui, todas as mesmas características, liçou o texto. Todos têm a mesma, todos têm a mesma, as mesmas, as mesmas características iniciais. Serão, serão a quantidade de gentrário, as mesmas coisas. Gestas, liçou o texto. Matemática na história e os profissionais do ar. Se fosse historiador e tivesse asas, voaria daqui agora mesmo. Perforreria todo sem fim. Voaria até destruir o berço da matemática na história. Ela transportaria, se não, ao berço da humanidade, ao berço da civilização. E faria uma cronologia de lá até hoje, na qual localizaria. Assinam o condicionado. São Paulo. 26 de abril de 1999, mais doido condicionado. Sou astro. Liz só os textos. Só os textos. Sou astro. Africano. Por quê? Rio cercado de estrelas negras. São Paulo, 9 de fevereiro, 1999, mais 10 condicionado. Andei tanto. Por falta de ingresso, não entrei em lugar nenhum. Não me faltou dinheiro. Faltou bilhete na bilheteria. E havia tanta coisa bonita para ver, ouvir, palpar, saborear. Testar o olfato. Assinam o condicionado. São Paulo, 16 de abril de 1999. No março de 1999, mais 10 condicionado. O descobridor da lobotomia descobriu a terceira parte do ser humano. Assinam o condicionado. São Paulo, 4 de junho, 4 de março de 1999, mais 10 condicionado. E essa aqui, a gente sabe, dizem que o cérebro compõe-se de duas partes. Na psiquiatria, em 1924, Evers Moniz, mais leite do Aragão, O prêmio Nobel de Portugal, cientista português, descobriu, foi premiado, recebeu o prêmio Nobel de Medicina por haver decifrado o alto cérebro humano. O alto cérebro humano. Até então, completamente, até então, completamente, terra completamente desconhecido. Agora, há poucos dias, poucos dias, ele informou-me, pelo enteio, tanto estigado em mim. Há muito tempo, ele, ele deverou-lhe, a voz que disse-lhe, pelo enteio, e descobriu a terceira parte do cérebro humano. Então, isso aqui é uma página de excepcionar o valor científico. Não, eu, não, a minha, não, eu, essa informação. E eu descobriu a terceira parte do cérebro humano. Porque o cérebro, essa parte que está na caixa, na caixa óssea, o crânio, depois, a continuação, é a medula, é a medula cerebral, é a medula, medula espinhal. Agora, a renovação, o cientista informou isso, que descobriu a terceira parte do cérebro. Então, isso aí já é outra coisa. O cérebro, tem alto cérebro, baixo cérebro, e descobriu a terceira parte. Então, isso aqui é uma, é uma, é uma coisa, é uma novidade científica. E ele até disseram-me, nós conhecemos isso há muito tempo, mas se ele disse isso, nós não dizemos nada. Quando nasci, o mundo era muito feliz. As flores nasciam e morriam na água. Assina o condicionado, São Paulo. 3 de novembro de 1999, mais hoje. Que é imitação? Que é imitação? Diferença entre imitação e gudeu. Escola e imitação. Diferença. Assina o condicionado, São Paulo, 27 de outubro de 1999, mais hoje. Consequência ou falsificações permanentes? Este exemplar tem três números. O verdadeiro, o falso e o que preciso dar-lhe na hora. Só os falsificadores sabem o verdadeiro. Sentiu a desgraça do homem? Eu escrevo e numero e já sai falso das mãos da altura. Consequência ou falsificações de oferta de estas páginas autógrafas? Consequência ou falsificações permanentes? Este exemplar tem três números. O verdadeiro, o falso e o que preciso dar-lhe na hora. Só os falsificadores sabem o verdadeiro. Assina o condicionado. 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 I am here I am here I am here I am here